O que é o signo? Também como os parênteses, eles vão ser utilizados para a incorporação de algumas outras informações, seja explicativa, seja incluindo alguma outra coisa. E como é que se usa? Então, se usa dentro de um enunciado que já vai entre parênteses para introduzir uma precisão. Então, muitas vezes a gente vai ter aí parênteses e conchetes e corchetes em espanhol combinados, tá? Então, você vai colocar um e dentro dele o outro, ou, né, você vai escolher aí qual vem por fora. Então, uma das obras de António Munoz Molina, alguns a consideram como sua melhor novela, 1997, é Plenilunio. Então, aqui, eu fui dar uma informação sobre essa obra. Essa informação é que alguns a consideram a melhor do autor, o melhor romance desse autor. E aí, para adicionar uma outra informação aqui, que era a data de publicação desse romance, eu coloquei entre corchetes para eu não repetir, então, os parênteses, porque não dá para colocar parênteses seguido um dentro do outro, tá? Ok? Então, essa é aí a primeira forma de utilizar os corchetes. E, quando em um texto transcrito, o editor quer introduzir uma nota complementária ao texto. Por exemplo, Aí, geralmente, vai ter uma nota de rodapé ou algo assim, Mas o autor quer dizer, ó, como liebre, ou seja, isso aqui significa o quê? É uma alusão à la creência vulgar que as liebres duermem com os olhos abertos. Ok? Então, para fazer uma explicação, uma nota ali, muitas vezes o que se quer explicar coloca-se, então, entre corchetes. Vale? E também aqui, como os parênteses, quando se omite uma parte do texto transcrito. Então, muitas vezes, lá, quando você omite a parte de um texto que você está citando, você poderia colocar entre parênteses os três pontos ou entre corchetes também. Vale? Não há problema, você pode utilizar as duas formas. Tranquilo? Bueno. Pois, então, agora seguimos com outros signos que são as comidas, são as aspas. Então, quando é que nós usamos em espanhol? Para reproduzir citas textuales. Então, para você fazer citações, quando você escreve um texto e vai citar alguém, um outro autor ou autora. Me digo muito claramente. E aí, os dois pontos, né, antes de fazer. Não quero aceitar esta proposição porque penso que não está à altura de minhas ambições. Quando eu cito diretamente, então, alguém, eu vou colocar a fala dessa pessoa entre... Comidas. Ok? Entre aspas. Também me reproduz os pensamentos dos personagens e nos textos narrativos. Todos os escutavam com atenção, Então, aqui, eu estou fazendo a narrativa e aí eu vou falar, de repente, de um pensamento que tem alguém, alguns personagens, eu também coloco aí entre comidas, entre aspas. Ok? Também nos sirve para indicar que uma palavra ou expressão é imprópria, vulgar, de outra língua, com um sentido especial ou irônico. Então, tem atrás dessas várias coisas. Quando você vai escrever errado propositalmente, aí você quer colocar essa palavra que você propositalmente escreveu errado entre aspas, entre comidas. Ou seja, também, quando você vai falar de uma outra língua, volta e meia escreva algo em português e fala assim, Ah, vou colocar entre aspas porque está em português. Então, quando você escreve em um idioma e, de repente, você vai fazer uma interferência em outro, geralmente, o correto é que se utilize esse outro idioma entre aspas. Tá? E com um sentido irônico também para você... Vamos ver na frase aqui, ó. O primeiro, então, porque está usando outra língua, né? Esse savoir-faire é francês e está no meio de uma frase em espanhol, por isso veio entre aspas. E olha o sentido da ironia. Então, aqui eu uso com uma desconfiança, até uma certa ironia. Eu leio diferente isso, não é? Se eu não tivesse essas aspas, eu diria, Mas como está entre aspas, nos dá essa ideia aí de ironia e tal, de desconfiança, vocês podem usar. Sus negócios não me parece nada claro. Se ele muda até a forma que a pessoa vai ler. Também, outro uso, então, de as comidas é citar títulos de artículos, de poemas, de obras de arte em geral. Então, aqui, se queres outra opinião sobre este tema, leia o artículo Ideas Novas, de Rosa Montero. Geralmente, então, o título dos livros, dos artigos, ou vem em itálico, né? Em outro tipo de letra, ou então vem entre aspas. E aqui, o quadro, construção com linha diagonal de tapias, se subastou na semana passada em Christie's. Bom, aqui é o nome, então, do quadro também entre comidas. Da mesma forma que de obras literárias, você pode usar com o itálico, uma letra diferente, ou entre aspas, tá? Então, aí ficam essas duas opções. Depois, aqui, temos outro signo de pontuação, que é a rádia, que é, então, o travessão, tá? Para que se usa o travessão? Para encerrar aclaraciones que interrumpem o discurso. Você pode substituir por parênteses. Então, muitas vezes, quando você vai colocar uma interrupção no discurso, para falar, para adicionar uma informação ou uma explicação, você vai colocar entre parênteses, mas você pode colocar também entre travessões aqui, entre as rádias. Estive esperando a Sara, uma boa amiga, toda a noite, pero, no final, não vindo. Então, aqui, eu quis adicionar uma explicação sobre a Sara, que é uma boa amiga. Eu poderia ter feito isso com os parênteses e também com as rádias, vale? Também em um diálogo, quando não se menciona o nome da pessoa ou do personagem, Então, muitas vezes, você vai ver uma narrativa lá, e aí, de repente, quando os personagens começam a falar, você não usa aspas, você opta por fazer travessão, né? Então, vocês lá, as rádias. Quem vem as perguntar? De ou nada? Te as confundir o e por só, né? Ou seja, aqui é um diálogo para indicar cada uma das pessoas, o início da fala delas, nós usamos, então, o travessão, que em espanhol é chamado de rádia, ok? Bom, seguimos aqui. Temos também o guião. O guião, então, é só o hífen, tá? Então, não é o travessão, o travessão é mais longo, não é? O hífen, não. O hífen é pequenininho. Se utiliza para separar, em determinados casos, os dois elementos que entregan uma palavra composta. Então, tem palavras compostas em espanhol, em português também. Então, são as palavras que contêm hífen. É uma leção teórico-práctica. Separei aqui pelo hífen. O cavallo é de origem hispano-árabe. Separei pelo hífen, ok? Então, existem algumas palavras em espanhol que pedem também o uso do guião. E para dividir uma palavra ao final do renglão, quando não cabe, é nele completa. Então, quando ela não cabe nele, completa. Aqui falta um acentinho, tá? Então, quando não cabe no final aqui de uma linha, não cabe uma palavra completa, eu vou colocar o hífenzinho também para separar as sílabas, né? Então, não dejes as coisas em qualquer sítio. Te lo digo sempre e já estaremos peleando por isto. Então, aqui não coube. Suponhamos o estaremos. Eu separei aqui por sílaba, ok? Sim? Pois bem, chicos, vamos a seguir, então, aqui com la diéresis o crema, vale? Então, aqui, diéresis o crema, então, é o trema em português, tá? Em espanhol tem esses dois nomes. Então, se señalam pronunciación de vocal u en las combinaciones gui e gui. Se eu não tiver em espanhol o trema, então, eu vou dizer sempre gui e sempre gui, ok? Então, aqui, penguino, vergonza, eu vou ler assim com o u aparecendo, simplesmente porque eu tenho o trema, ou em espanhol, la diéresis, ou la forma mais comum, la crema, vale? Então, sirve para ver que não vou ler como gui e gui, sino como gui e gui. Nicaragua, por exemplo, também, vale? Nicaragüense, sobre todo, se utiliza, vale? Perfeito, então, aqui, a única função que temos. Importante acordarnos que se não há em espanhol, não se lê. Lembra da palavra tranquilo? Em espanhol é tranquilo, então, não tem o trema sobre o u ali, tá? Então, aí vocês não leem a letra u. Então, ela tem uma preposição, ou seja, na verdade, ao invés de falar quilômetros por hora, substituindo esse por, eu posso utilizar uma barra, por isso que ela tem um valor de preposição, ela substitui uma preposição. Ao invés de falar euros por mês, eu coloco barra mês, tá? Então, 120 quilômetros por hora vai ser como eu vou ler isso aqui. E salário bruto, 1.600 euros por mês, ok? E também lendo algumas abreviaturas, como, por exemplo, o calle, vocês vão encontrar muito como esse C com barra, tá? Na hora de escrever, como nós utilizamos o R e o ponto, ou o A V e o ponto para a rua e avenida, eles utilizam com a barra. Ou C barra C, que é a conta corriente. Então, nós também utilizamos o ponto, nesse caso, eles utilizam a barra, bastante, ok? Vamos para o nosso penúltimo signo, que é o asterisco, que señala, então, ao margem ou ao pé da página dentro de um texto, alguma observação, alguma nota. Então, às vezes, o asterisco está entre parênteses. Então, às vezes, para colocar uma nota, uma explicaçãozinha, ali no final do texto, você pode ver entre parênteses ali um asterisco. Ou, para señalar a forma incorreta de uma palavra, pienso de que vendrá mañana. Então, aqui ele está indicando, olha, peraí que eu vou fazer uma explicação sobre isso. A forma correta é, pienso que vendrá mañana, e não esse D, tá? Então, não precisaria desse D aqui. Então, o asterisco indica isso, indica que vai ter alguma observação, que vai ter algum comentário sobre isso. E temos também aqui o signo de párrafo, que é o signo do parágrafo, que nós vemos aí nos programas para escrever, que se você ativar ali, eles vão aparecer em cada um dos parágrafos. Para que serve? Não é tão usado quanto os outros, tá? Mas ele aparece às vezes. Então, seguido de número, indica divisiones internas dentro de los capítulos. Como, por exemplo, assim, 25, 12. E as remisiones e citas destas mesmas divisiones. Então, aqui, quando você remete ou faz a citação destas mesmas divisões, você coloca BAC, capítulo 16, ou parte 16. Ok? Então, ele vai indicar essas divisões no texto. Tranquilo? Pois bem, chicos, então, essa primeira parte do repasso já se acabou. Vamos seguir com o repasso, mas agora comentando outros pontos, outras coisas, outras questões, que não mais os signos de pontuação, vale? Então, nos vemos na outra classe para seguir com o repasso do nível iniciante e intermediário. Nos vemos. Então, vamos lá.